BATCAVERNA BATCAVERNA Identificação. Autorização. O Robin favorito do Batman. Bem-vindo, Jason Todd. Tem certeza que o Batman não está em casa? Ele passa a Páscoa vestido de coelho entregando chocolate às crianças. Achem um ovo de titãs e lembrem-se, podem olhar mas não tocar. É, claro. Vamos encontrar o ovo podre do Robin. Não tem nada aqui. Nenhum ovo. Nada de ovo. Eu não encontro lugar nenhum. Peraí. Tô sentindo o cheiro. Ah, é você. Ninguém sabe se o ovo está aqui. É oficial. Sou um detetive terrível. Olha pelo lado bom. Você é terrível em outras coisas também. Foi mal. Pista. Tem algo escrito. O que tem asas nos céus de Gotham, mas não pode voar. Uma pista. Parece que o Batman criou uma caça aos ovos que só um detetive saberia resolver. Então vamos provar que você é um verdadeiro detetive. Titãs, vamos encontrar o ovo. Cavaleiro da TV. Versão Brasileira. Van Mark. Tchau. 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 Um corte novo cairia bem. Tá um pouquinho desalinhado no topo. Opa, foi mal. Oi, como é que vai a senhora? Vamos cortar só um pouquinho no topo? É que eu não quero ficar muito careca. Legal. Lindão. O que é isso? Sorvete. Eu tenho que pegar um pouco disso. Obrigado, senhora. Puxa vida. Eu preciso daquele sorvete. Não dou licença, obrigado. Volta aqui, homem do sorvete. Beleza, peguei um pouco desse sorvete. Que barulho é esse? Desculpa, Rabena. Desculpa, Rabena. Sou só eu. Ciborgue ligando. Oi, sou eu, ciborgue. Caramba, eu não aguento com isso. Ligação encerrada. Desculpa, sou eu, ciborgue ligando. Desculpa, sou só eu. Alô? E aí, maninho? E aí, maninho? Gente, já chega. Alô? Coisa, olha. Maia, revo, Ravena? Como que tá tudo? Ta ua, loa, 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 loa. Ravena ligando Olha, dá uma olhada nesse lugar, é quase uma fortaleza E parece que esse portão aqui exige uma senha Não é um problema, vamos descobrir a senha usando um golpe de péssio peixe Que alegria, eu gosto muito De pescar Não, maninha, isso não tem nada a ver com peixe, não É um truque que golpistas usam para obter informação particular fingindo ser uma entidade confiável E é por isso que vamos descobrir essa senha fingindo ser o Coringa Espera só até eles me verem Manda bem no Nicholson, mano Segurança, o que você quer? Meu rosto na nota de um dólar Maninho, deixa o tentão, reflédia Quem é agora? Quem sou eu? Eu sou um agente do caos Oh, senhor Coringa, eu sinto muito ter duvidado do senhor Relaxa Por que está tão feio? Eu só não quero ser demitido Tá, eu não vou demitir você, eu só vou te machucar e vai doer demais Ei, espera um minuto Esse não é o Coringa O que você acha que está fazendo, mano? Ah, Jared Leto Jared Leto Jared Leto Você não pode colocar algumas tatuagens e uns dentes falsos para fazer alguém pensar que você é louco? Ninguém vai aceitar isso Sua atuação foi péssima, Robin Vou enviar alguns homens Ótimo Agora vou ter que convencer todo mundo com a minha melhor imitação do Márcio Simões que dublou o Coringa Ouça aqui, seu cabeça oca, aqui é o Coringa E se você não me entregar a senha do portão agora mesmo, eu vou pegar você e dar de comida para as minhas hirenas Entendido, senhor A senha é Bate o sino no menino, Batman não cheira bem, 139 Funcionou Viu, maninha? Foi moleza Olha, olha, olha só, parece que tem pé novo por aqui Hum, elas são boas com as manobras Oi, garotinhas Arlequina era venenosa e mulher gato Estão aqui para soltar essa pista? Não, mas estou pensando em roubar suas manobras Não vamos fazer nada, só estávamos admirando a habilidade de vocês Obrigada, mas a gente não costuma aceitar elogios de vilões Não confiam na gente, saquei, somos as vilãs, né? Mas escutem só Estamos procurando duas novas recrutas para se juntar à nossa equipe de roller derby Quem são esses roller e derby? Vocês gostam de patinar? Ah, sim, gostamos muito Gostam de socar pessoas na cara? Quem não gosta? Então vamos mostrar para vocês do que se trata Tá, tanto faz Meninas, conheçam o nosso empresário, Lu O empresário de vocês é uma hiena Pois é, ele é Oh, o Lu é tão adorável Então vamos lá Robin, ravena, estelar Ué, cadê todo mundo? Ah, com licença, senhora Ah, oi rapazes, há quanto tempo, hein? Robin? Que coisa é essa aí? Não é uma coisa, é o meu filho Ninguém quer saber desse bebê A gente tá falando desse corte de cabelo É meu novo visual E agora o meu nome é Asa Noturna Porque eu já sou um adulto Então você e a estelar finalmente se amarraram, é? Não, eu e a Batguel Oi rapazes O que houve com você, cara? Você era muito mais legal Mais descolado A gente vai tirar você daqui Vamos ao cinema Não dá Hoje eu tenho que fazer o jantar Quem disse? É mais uma das minhas responsabilidades Acaba com isso, esse morgue Esse é um pesadelo Cadê? Tô com estelar Olá pessoas, bem-vindos de volta ao nosso programa Deixa eu ver se eu entendi bem Você tá me dizendo que se eu comer esses biscoitos com emoção Eu vou sentir a emoção que vem dentro do biscoito? Isso é absolutamente correto Me permita demonstrar Eu vou pegar esse biscoito de Lágrimas da Alegria E então experimentar as Lágrimas da Alegria Que delícia! Caramba, isso é demais! Aí, dá pra provar umzinho? Fique à vontade Ih, caramba, deixa eu ver Esse parece bom Uh, o super feliz Boa escolha Como você sente? Eu tô me sentindo super feliz Isso é incrível Aí, eu tenho que experimentar outro Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, não, ai, não Ai, eu decidi Eu vou comer todas as Ls Peraí, você não deveria comer todos os biscoitos? Tarde demais É hora do lunch, gata Ih, deu ruim Eu não devia ter comido esse negócio, não Que cosquinzinho Eu já sei Te amo, amor Hahahaha, seu do ile Haaa, música de criança legal E qual é? Esses caras acham que a gente é frouxo Aí, beatbox, tá na hora da gente mandar o hardcore Zero na prova de matemática Olha que corrente fantástica Me chama a gente de bebê Quando tiver grandinho, esse cabelinho não vai querer Que tal? Foi hard, gente? Ou quer ainda mais hardcore? Chaca só esse mano da tattoo Ele é o homem mestre de Jiu-Jitsu Tá vendo essa mina que precisa de um caju? Até ela é mais hard que tu Eita, isso foi bizarramente hardcore Que isso, gata? Tu me faz corar Não se apresse, vamos devagar Se tu acha que eu vou te fazer Que já viu esse flow Eu digo uou, me conquistou Não vou mais pegar vilões Ela me viu pegar vilões Não vou mais pegar vilões Ela me viu pegar vilões Op, op, op Tamo mandando ver Nada me tira daqui Nem os amigos pra quem vai escrever Tá vendo o casalzinho ali? Nem vi e já parti O sol tá uma maravilha Vou botar os óculos que brilha Tá vendo esse solzão? Relaxa, não tem pressão Só senta e curte a brisa Com esse olhar Tu me paralisa Me paralisa Me paralisa Que isso, gata? Tu me faz corar Não se apresse, vamos devagar Se tu acha que já viu esse flow Eu digo uou, me conquistou Não vou mais pegar vilões Ela me viu pegar vilões Onde será que o Batman escondeu aquele ovo? Eu acho que ele pode ter escondido dentro de uma das celas É claro, seria mais fácil procurar o ovo sem esses criminosos aqui Ai 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 Titãs Procurar Procurar Aqui não Aqui também não 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 há ovos aqui Peraí Sinto cheiro de alguma coisa Esse cheiro é meu Esse tal de Coringa tem mesmo um monte de luvas Ai, uma luva é como um sapato É ridículo, Ravena, luvas não tem cadarço Luva tá pra mão como o sapato tá pro pé Batman escondeu ovo e uma das luvas, nossa Ah, claro Enquanto ficam brigando por causa de luvas Eu vou me apoiar despretensiosamente nessa alavanca aqui Olá Coringa Robin, é tão bom revê-lo meu amigo É mesmo? Mas é claro, se você está aqui, meu velho camarada Batman deve estar por perto Cadê aquele morcegão maluco? Isso não tem nada a ver com Batman Eu vim tratar de assuntos oficiais dos jovens titãs Só pode estar brincando Você não tem ideia do quanto estou ocupado Olha, a gente sabe que aplicou um golpe na estelar prometendo que iam abrir uma loja juntos Eu assumo a responsabilidade Então você me devolve o dinheiro e a gente vai embora logo daqui Infelizmente eu não posso Já gastei todo o dinheiro nessa construção Grande inauguração Por que você comprou a indústria? Bom, eu odeio estragar uma boa piada Mas estou usando esse lugar para construir uma almofada de pão gigante cheia da minha toxina patenteada do Coringa E quando a almofada disparar vai ser um estouro Temos que enganar o Coringa para que o plano dele fracasse Titãs, atacar! Eu vejo coisas terríveis no seu futuro se não abandonar a vilania Bela tentativa Ei, maninho, acho que deixou a sua carteira cair Não, ela está bem aqui Tio, sou eu! Seu sobrinho perdido Por favor, não destrua o mundo Tudo bem, eu não vou Agora aperta aqui Ninguém pode enganar o Coringa Nós não temos escolha, Titãs Recuar! Ai, eu sinto muito Parece que a sua mandíbula quebrou Cuidado onde pisa Eu sou a Geleia Um pouco de Geleia pra você e um pouco pra você também Sente a fúria de Azarad, baby! E as sirenes alcançaram as cabeçudas Esmaga pêssegos Robin 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 O... Garoto Prodígio Ativado o reconhecimento de voz Garoto Prodígio Hehehehe Muito bem, mãos à obra Aquaman está relaxando com os peixes Olha só, uma nova Bat Mensagem Caro Garoto Prodígio Obrigado por cuidar da Bat Caverna Pode tomar um suquinho Com abraços, Batman Boa pedida Socorro Ai, como você entrou na Bat Caverna Driblou os alarmes, sensores e armadilhas Deixou a porta aberta Vigilante e solitário Quando mal chega, só há um homem que pode atender ao chamado Garfield Mutano Logan é um lobo solitário de passado misterioso E seu melhor amigo é um carro falante E juntos eles combatem o crime Todos os dias e todas as noites Vagando pelo deserto Muito rápido Combatendo o crime em um carro que fala E às vezes eles sempre pegam a garota Se cuida perigo, seus dias estão contados Episódio 634 A Viúva do Mordom Para! Um crime pode acontecer a qualquer momento Cara, quantas vezes eu vou ter que dizer Não tem crime no deserto Precisa de gente pra cometer crimes E não tem ninguém no deserto O que faríamos se ao menos víssemos um crime? Somos agentes de segurança oficiais? Temos permissão pra prender ou neutralizar suspeitos? Quieto! Acho que eu vi um cara mal Sabe que não precisa mexer no volante, né? Nem pisar no pedal Eu posso fazer tudo sozinho Eu nem sei porque que você tá aqui Deixa pra lá, é só um cacto Cara, desiste logo Nunca vamos encontrar nada aqui Talvez a gente devesse se lançar de uma rampa Pra ter uma visão melhor do crime Ou podemos ir até a praia Aposto que tem muito crime lá Cara, não podemos combater o crime na praia Só os salva-vidas podem fazer isso Ah, é? Os salva-vidas? Tá falando do pessoal com bronzeado legal Correndo pela praia o dia todo Em câmera lenta, né? Ah... Que mais depois, otário! Mãos ao alto! Crime! Venham ver o zoológico do carinho de Jump City Temos um monte de animais Nos quais vocês podem passar suas mãos encardidas Temos um porco Um cavalo Um veado Um urso Um castor Um cachorro Um cachorro diferente Tá procurando alguma coisa mais exótica? Temos uma girafa Um elefante enorme Um rinoceronte Um macaquinho E um gorilão E isso não é tudo Não é tudo? Não! Temos também um T-rex assustador Um pterodáctilo Um triceratops Um biceratops E não vamos esquecer do brontossauro Eu aposto que não sabiam que temos uma cobra com cabeça de galinha Uma o quê? Mas nós temos Temos uma cobra com cabeça de galinha de verdade Temos todos os tipos de abominações adoráveis para vocês tocarem com seus dedinhos carnudos Como um tigre com um corpo de golfinho O que vocês quiserem nós temos É sério É só ligar e ver a mágica acontecer Uma lhama com pescoço de crocodilo E uma vaca no bumbum Venham ao zoológico do Carinho de Jump City, localizado na Ilha Titã Basta ir à costa de Jump City até a torre gigante em forma de T Venham e vejam todos os animais Vocês não vão se arrepender Ai, 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 ai Bate remoto E ai, 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 ai Ah, ai, ai, ai方 O que é um pirata com um chapéu azul? Eu não sei não, Estelar. Me diz o que é. Eu também não sei. Eu não entendo desses trens de sistema educacionar. É os problemas sociais. Vocês querem as sobras? Não! É macarrão. Não! Façam menos barulho. As crianças querem dormir. Quando a gente terminar, não vai mais se preocupar com os seus filhos. O quê? Quando a gente terminar a máquina do tempo, a gente vai voltar e consertar o futuro pra vocês não acabarem desse jeito aí que vocês estão. Aliás, de nada. Espera aí. Eu gosto da minha vida. Eu amo minha família. Cara, sua família é horrível! Sim, Robin. Eles estão querendo mudar a história. Vocês não vão sair daqui. Ah, é mesmo. Você esqueceu que eu sou o campeão do rodeio de dentro de casa. Fiquei a criança. Beleza! Uh, uh! Uh, uh! Uh, uh! Uh, uh, uh! Shh. As crianças. Desculpa. O bumerangue é radical, não! Aí, podemos precisar dele. Vamos testar essa belezura. Museu. Polícia. Inflamável. Os Titãs? Vamos mandar pra asa! Não é uma faixa de pedestres. Só mais um passo e você vai direto pra cadeia. Alerta de crime. Como os maiores vilões de Batman fugiram de Arkham? A gente deixou eles escaparem. Vocês o que? Você disse que a gente ia lutar contra os vilões do Batman. E o que pode ser melhor do que lutar contra os piores vilões do Batman? Amigos, vamos derrotar a galerinha de vilões! Esperem! Esse vai ser o melhor dia da minha vida! Apresentando o rei de Atlântida, defensor dos mares e amigo dos peixes, Arthur Curry, o Aquaman. E é por isso que um homem não é um homem sem um chefe particular. Apresentando Ravenna, filha de Trigon, o terrível. Mas o quê? Meio homem, meio máquina e inteiro lindo. Sir Cyborg. Booyah! A princesa que realiza a boa socialização e que é a mais chique das chiques... Estelar. E o mais irado, o mais legal, o mais tô na área se derrubar é pênalti. O arroz de festa, essa festa vai ficar irada, parceiro... Mutano! Esse lugar é irado! Eu posso me apresentar como eu quiser, maninhos! O que estão fazendo aqui? Um arroz de festa vai aonde ele quiser. Falando nisso... Alfred, eu quero fazer cici. Sabe o que fazer? Apresentando o mais irado, o mais legal... Eu vou ser a borboleta que é social. Não me envergonha, tá legal? Tá bom, vai no seu tempo, veja uma corrida de fazões. Corrida de fazões? Maneiro, eu nunca vi uma corrida de fazões. Eu nunca vi um fazão. Foi mal, Robin. Acho que você nunca vai ser o Cavaleiro das Trevas. Ainda não acabou. Vamos lutar contra eles como Batescoteiros. Lembrem-se de tudo que eu incidei. Batescoteiros, atacar! Vou intimidar vocês, seus trouxas! Daquele lado. Não vamos lutar, amigo. Te peguei! No rosto de vocês! Muito bem, Titãs! Vocês merecem o título de Batescoteiros. Parece que não somos os únicos que subiram de nível. O que foi, garotão? Tem alguém em perigo? Onde é o perigo, garotão? Onde é o perigo, garotão? Onde é o perigo? Que é um perigo, garotão? É um perigo no Velho Poço? Venha, vamos ver! É esse poço aqui, garotão? Não? Então é outro? Ok. Qual é o poço, garotão? Eu vou saber quando encontrar! É esse? Esse é o Velho Poço? Viva! Cadê o problema, garotão? Onde é que tá? Tá me dizendo que é aí dentro? Quer que eu entre no poço? Quer que me ofereça como sacrifício? Não sei se é uma boa ideia. Tá bom, ok. Eu vou lá, então. Lá vão eu! Perversa! O que está acontecendo aqui? Ele sofre de um grave caso de desânimo. E ele se recusa a se animar com nossos chutes e socos. Tolos! Não podem acabar com o desânimo dele com força bruta. Vão precisar de uma dieta balanceada, meditação guiada e uma boa rotina de sono. Mas que besteira! Cereais e coxilos não são nada comparados a meus biceps. Tá bom, tudo bem. Deixa eu tentar. Agora eu quero ver se você... Nada mal. Eu não posso acreditar. Rico em fibras. Incrível! Eu nunca vi nada parecido. Olha como ele dói! Então, como se sente, Lorde Músculo? Incrível! Eu me sinto como novo! Meus músculos e minha visão de mundo estão todos trincados! Eu posso finalmente me tornar um senhor do macrocosmo! Opa! Cadê a canção do meu? E então eu me WWII? AÍ! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Robin, onde você está? Eu ainda estou aqui, na sua sombra. Eu acho que vai ser sempre assim. Eu gosto de sombras. Acho que está na hora de eu sair da sua. Está me deixando? É o shortinho, não é? Eu posso arranjar uns shorts mais longos se quiser. Não são shorts. Talvez um pouco. Mas eu tenho que achar minha própria cidade e ser meu próprio herói. Boa sorte, Robin. Onde quer que esteja. Eu ainda estou aqui. Quem disse isso? Devagar, aí. Pronto, está tudo certo. Já peguei a maioria. Com sorte, ele nem vai reparar. Cadê o bumerangue radical? Está com eles. Eles não podem usá-lo. Porque isso nos mataria. Porque o Batman me mataria. Essa é a arma secreta? Nem é uma arma. É. O Batman usa isso para quê? Terça-feira passada. Agora eu tenho menos medo do Batman. Sejam bem-vindos de volta. Eu estou feliz por estarem aqui hoje para se divertir pintando. Agora vamos começar. Adorável. Vamos usar um pouco de verde para pintar um duende. Onde é que eu estou? E não esqueça de esconder as partes íntimas. Agora umas montanhas. Alguns arbustos. Que tal passar os fofinhos? Olha só isso. É tão legal estar numa pintura, mano. Agora está na hora de pintar um monstro. Pera, o quê? Vamos pintar um corpo grande e poderoso para caçar e comer a sua presa. Está vendo? Garras afiadas, espinhos e um belo dente afiado. Epa, opa, epa. Calma aí. Estou achando que esse dente está meio solitário. Vamos dar uns amigos para ele. Eu acho que já está bom de dentes. E mais alguns? E mais alguns? Pode desenhar a quantidade de dentes que você quiser. Isso é um pesadelo. Me tira daqui. O que é isso? Um vampiro. E alguns fantasmas. E esse troço? Leão em forma de roda. Uau, está ótimo. Que pintura incrível. Terminamos por hoje. Nos vemos na próxima semana. Tchau. Espera. Para onde está indo? Eu ainda estou preso aqui. Não pode me deixar assim, Ravena. Produtos para jardim. À venda. 50% de desconto. Cosméticos. Itens de festa. Animais pequenos. TVs de alta definição. Fala aí, parceiro. É o fim de semana. Vamos festejar mesmo sem ter muita crema. Se não sabe o que comer, não tenha medo. Eu tenho a solução para o seu ano inteiro. É o brunch. É a melhor refeição. Prepare o seu corpo para essa emoção. Tem panqueca, sanduíche, refeição de um grande rei. Explosão de sabores na sua boca. Eu sei. Quando é como brunch, a diversão não acaba. Saca só esse brunch com a rapaziada. Começo com o morro, mas não é o bastante. Então vou enfeitar e vai ficar gigante. Porangos e pêssegos, coloco tudo aqui. E não estou confundindo com o melo, tem de mim. Cenouras, cebolas, o papo de queijo. Fatias de tomate e ervilha é meu desejo. Espera aí. O quê? Não acha que tem sabores demais aí, mano? Sim, é demais. Concordo com o mutano. Vem maconha de bruxê, quanto o brócolis quiser. Um nabo japonês e um peixe inteiro se o mané. Um taco, biscoito, também um macarrão. Uma casa de boneco e pirulhos de montão. Pare, pare! O homem doidou. Alô, polícia? Jogue ele no chão! Um kit e uma tortinha. Carinho de biscoito com algumas moedinhas. Não, isso aí nem é comida. Me coloquem no prato porque eu sou o Brunch. O Brunch sou eu e eu sou o Brunch. Se afastem. Vamos jogar ele na zona fantasma. Não misture os feijões. O Brunch é poderoso. O Brunch é poder. O Brunch é a melhor refeição para se comer. Vocês não querem comer uns burritos gostosos? Sim! Então vamos lá, burrito! O Brunch é poderoso. O brunch é poderoso. Eu sou eu e am. O que ela está? O, meu filho! Como é a vida? Não se livra bem, não se livra. Não se livra, porque se você não se torne agora, é um pouco. Ok, vamos lá. O que? Entendido. Você quer trabalhar? Você não quer trabalhar? Não é muito difícil. Você awon? Você está? Você está me ligando quando estava teufando. Você está agora? Você está agora? Agora! E aí? 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 Olha só que eu vou. Robin, não é muito mais! Você é um nome do canapê! Ah, canapê ideal. Ah, isso é o que eu estou falando. E aí? E aí? Eu acho que eu morro, mas eu vou morrer. Mas eu vou ficar com o tempo. Não é verdade! Você é um tempo, meu Deus! Você é um tempo, meu Deus! E você é um tempo! E você é um tempo! Não é isso? Eu já conheço você. Eu já conheço você. E eu sei onde eu estou. E aí? A canapê está na sua casa! Espere, 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 não se faz com a garota. E aí? E aí? E aí? E aí? Não me apreço? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Guerra do Urso. Macacos me mordam. Achei que Gotham era podre, mas Jump City está em outro nível. Ainda bem que Robin, o garoto prodígio, está aqui. Parado aí, malfeitor! Ai! Carambolas! Acertou em cheio! Não tão rápido, sua bolha gigante de chiclete! Ai! Ai, caramba! Santa pancada! Parado! Chega! Vai! Ai! Nossa, Jump City é durona demais para esse garoto prodígio sozinho. Sozinho? É isso! Se eu conseguisse juntar uma super equipe de super jovens como eu, poderia trazer a paz de volta a Jump City e fazê-los mostrar o melhor de si. E nós nos chamaríamos de jovens titãs! Ai! Tchau! 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 Tchau!